Vamos pra nossa terceira aula. A cabeça, ela tá terminando de secar aqui, eu passei cola branca, tá? Cola branca, e vou deixar secar, pra quando eu colocar o biscuit, ele é mais fácil, tá? Então, enquanto isso que tá dando uma secadinha, pra adiantar, vamos, ó, deixa eu mostrar aqui o pezinho. Tinha ficado aqui um calombinho aqui feio, né? Depois eu vi. Então, eu fui massageando e acertando isso, tá? O que que eu vou fazer? Eu já vou pegar a estrutura aqui de arame, do arame galvanizado, e eu já vou montar a estrutura da outra perninha, tá? Nós vamos fazer a outra perninha fora, deixa eu cortar aqui, eu vou cortar mais ou menos um pedaço, que, deixa eu primeiro esticar. Pra eu explicar pra vocês. Ó, eu vou cortar mais ou menos um pedaço, que dê pra virar, né? Pra gente fazer aquela parte do pé, e pra que ele suba, aqui, ó. Depois eu corto o excesso, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer o mesmo processo da perna, eu vou fazer agora, o mesmo processo da perna, e vamos deixar essa perninha secar separado. Depois a gente vem e coloca no corpo, tá? Então, o arame. Agora, o papel alumínio. Lembrando que tem que ser mais gordinho, né? Ó. Vamos aqui. Eu vou fazer essa estrutura, depois eu ponho um pouquinho mais de massa, não tem problema. Eu vou começar a forrar aqui, mas eu vou colocar um, vou me colocar mais, tá? No pé tem pouco aqui. Deixa eu pegar minha fita. Só pra fixar, tá? Vou colocar aqui. Lembrando que a gente vai fazer aquela voltinha, né? A do joelhinho. Então, primeiro eu vou deixar essa parte acertada aqui, pra não sair do lugar. É um trabalho de construção, né? Como eu já tinha falado pra vocês. É um processo bacana, né? É trabalhoso? É, mas se você vai ter uma peça estruturada, uma peça que fica em pé, você vai ter uma peça grande. Vai ter economia de material, então, super vale a pena, tá? Vamos fazer aqui, eu vou dar aquela dobradinha, ó. Pro joelhinho. Então, ó. Aquela dobradinha pro joelhinho. Então, ele já tem a dobradinha aqui. E agora, eu vou completar com papel alumínio e fita creche. Pode fazer nisso ou pôr esculpido? Pode. Mas, eu acho que assim, acaba ficando um pouco mais fácil, tá? É uma percepção minha, que acaba ficando mais fácil. Aí, a gente já vai unindo. Tem aquele volumezinho que eu gosto de fazer. Não tem como dar peso, nada. O papel alumínio quase não tem peso, né, gente? É mais um olhômetro, tá? A gente tem que ter isso em consciência. Porque eu não tenho como passar peso e tamanho. Porque a gente vai pressionando um pouco o papel alumínio, ele vai dando certa forma, né? Então, não é algo que eu consiga passar pra vocês. Mas, a gente vai no olhômetro. Você vai ver que vai ficar algo proporcional, né? Se achar que ficou muito grande, vem com a tesoura, corta um pedaço, entendeu? Não tem problema. Tá? Então, pra adiantar, eu vou forrar tudo isso aqui. Pra gente já começar a cobrir. Ó, tamo aqui forrado. Eu tirei só mais ou menos um dedinho, porque eu medi, ó. Eu medi. E... Eu até podia tirar um pouquinho mais. Porque ele vai ter que encaixar na bolinha, né? Então, ó. Tira só mais um pouquinho. E agora, eu faço a medição. Ok? Depois, provavelmente, eu tô achando que ficou grande, eu corto aqui. Vou deixar só um pedacinho, ó. Como é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Eu vou ajustando a peça conforme a coisa acontece. É bem comum eu fazer isso. Vou voltar com a massa. Com a massa laranja. Tá? E vou forrar exatamente como a gente fez essa daqui. Essa primeira perninha. Só que eu não vou pôr ainda no corpinho. Vou deixar ela forrada e aqui separada. Tá? Então, assim, eu não vou gravar esse processo repetido. Porque esse processo, vocês já viram aqui nessa perninha. Com a diferença que a perninha tá solta. Tá? Então, vamos forrar. Fazer a mesma coisa no pezinho. Colocar o acréscimo aqui. E deixa secar. E aí, a gente volta pra tá fazendo a cabeça. Feito. Ó. Tamo aqui. Outro detalhe que eu fiz, só pra passar pra vocês, ó. Um dedinho aqui, eu tirei também, tá? Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Observando a figura. A cabeça dele vai ser bem rente aqui ao peito. E a cabeça é maior. E essa parte aqui é menor. Então, colocando a bola, é lógico que a gente vai agregar massa, né? Ó. Agora, vai ficar numa proporção legal. Com esse dedo a mais que tinha, o corpo ia ficar muito grande, tá? Então, por essa razão, eu tirei cortando com a tesoura mesmo, ó. Eu fui cortando, né? Porque é papel alumínio. Fui cortando. Girei e puxei, tá? Saiu assim, ó. Saiu assim, tá? Então, só pra passar pra vocês. Então, nós temos agora... Os dois pezinhos prontos. Vou forrar de preto essa parte daqui. E vou já forrar a cabeça de preto, tá? Então, agora, vamos continuar pra valer. Massa preta. Nós vamos primeiro colocar aqui no peitinho dele, né? Na barriguinha. Isso aqui eu vou deixar aqui separado. Pegar a minha balancinha. Vou pesar com vocês. Sessenta e dois. Vamos colocar sessenta gramas, só pra ficar fácil, tá? Sessenta gramas. Sessenta gramas, ticas, de estrangeiro. Então, ó. Sessenta gramas. Vou dar mais uma sovadinha. Vou começar a abrir um rolinho. Vamos lá. Vou abrir pouquinho, tá? Pouquinho. E o que nós vamos fazer agora, ó. Eu vou só ver se vai... Eu vou abrir um tanto pra dar a volta. Eu quero deixar um pouco mais de volume na frente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ó. Começo pela frente. Vou trazendo essa massa aqui pra trás. Ó. Venho trazendo a massa aqui pra trás. Vou fechando aqui. Ó. Temos um excesso. Eu tiro esse excesso. Então, vocês vão adiantando, tá? Vocês podem tá fazendo essa aula junto comigo. Porque... É... Amanhã, eu postando uma outra parte, já vai tá mais seco essa. E aí, vocês vão conseguir concluir o projeto. Tá? Ó. Feito isso. Nós começamos... Lembrando que ele ainda vai ter... É... A calça dele, né? O... A fraldinha. Eu venho com bastante cuidado. Ó. Eu venho trazendo a massa aqui. Pra massa já ficar mais aqui na bola. Tô segurando bem suavemente, porque... É... Eu fiz não tem muito tempo essa perna também, né? Então, eu não quero estragar o trabalho que tá feito. Vem aqui. Vem agora nesse movimento, ó. Só acertando. E assim nós temos. Com as 60 gramas, tirando aquele pouquinho... Que deve ser umas 2, 3 gramas... Já ficou perfeito, tá? Deixa eu olhar aqui. Isso mesmo. O que nós vamos observar? Sempre olhando na imagem de referência. Deixa eu ver se tá... Com a claridade, tá no máximo. Ele tem um detalhe aqui, ó. Como vocês podem ver, do peitinho dele. Um volumezinho, tá? Então, ó. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui... Com um lencinho, que eu acabei sujando aqui, ó. Então, eu venho com o lencinho limpar. O que eu vou fazer? Ó. Eu vou dar esse volumezinho aqui. Bem suave, porque ele é criança, né? Bem suave a coisa. Ó. Bem suavezinho. Só um volumezinho assim. Com a própria massa que tem. Então, não precisa acrescentar mais nada. Ok? Agora, vamos pra cabeça. Vamos pegar a massa. A mesma massa preta. Vamos ver a quantidade. Talvez eu pese por de pouquinho em pouquinho. Lembrando que tem cola branca. Então, vamos lá. Vou pegando de 50 e 50, tá? Ó. Eu vou antecipar aqui pra vocês.